Minha irmã tem uma filha única e quer deixar para ela em vida a casa em que mora, para a filha pagar menos no inventário. Qual a melhor forma? Doação ou outra forma? O que seria aí? Ela tem uma filha, tem que saber se ela tem só uma filha, aí ela pode fazer uma antecipação de legítimo, mas tomar sempre o cuidado, que a gente como advogada até chama a atenção a isso, para não dispor de todo o patrimônio. Então, para que isso não aconteça? E o próprio doador, o pai ou a mãe que faz a antecipação de legítimo, a gente sempre coloca, deixar em uso o fruto. Claro que, se tu colocar, fazer uma antecipação de legítima para o teu filho, um filho único, porque tu não pode fazer de tudo, porque se tiver outros herdeiros, não. Mas pela nossa telespectadora, é só uma filha. Então, seria uma antecipação de legítima, vai pagar o imposto relativamente a isso. E se quando a pessoa que fez o pai ou a mãe, no caso, for ao óbito, aí tem que pagar também o imposto para liberar. Vai ao registro, faz uma matrícula e libera. Mas sempre a gente sugere, se não tem outras rendas, outras condições, de que dê o uso fruto. Porque depois de feito, a antecipação de legítima, aí a pessoa pelo menos tem a sua garantia se fizer a doação. Mas a antecipação de legítima, não. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas como gerir a sua empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arrobatve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, 51985-946-773. e até a próxima. E aí